Se a galera é Maria da Luz, número 11, você coloca, 4, 4, 836 horas, a fé que me faz com a da Silva. Aplausos Aplausos O que a gente conhece, é o que a gente prende, por cento e dois blocos, que não é a Recio Francisco da Silva, que não é grande. A gente não, os dez, ele sempre tem lá de cima, mas sempre tem lá de cima e mais sempre tem lá de cima. E tem mais, nós também está em casa, de casa, de educação na área.